Olha, grupos aproveitam o gancho e querem refidelização da Praça de Santa Cruz. O que vocês acham desse movimento, hein? O pessoal está um pouquinho escondido. Me procuraram ontem, dizendo, Madá, olha, eu não permito que você coloque no ar o nosso nome e tal, mas existe esse movimento aqui. Como nós somos uma fonte, por favor, coloque aí só para ver o que o pessoal acha, o que as autoridades em Aracuara acham, porque eu acho que está na hora desse pessoal pensar com outro olhar para a Praça de Santa Cruz. Quem é que está com a matéria, Chico? Está comigo aqui, Madá. Com a construção desse novo espaço ali na passarela de fronte ao TCI, grupos de comerciantes e religiosos questionam se os ambulantes da Praça de Santa Cruz também vão desocupá-la. Questionam sob a alegação de que a Praça de Santa Cruz foi totalmente descaracterizada e por ser a mais central de todas, precisaria ser restaurada, porque hoje o que se vê ali é uma vergonha. A praça foi tomada por moradores de rua, dormindo atrás das barracas. Existe a necessidade de uma restauração completa da praça para que não se transforme em uma cracolândia, afirma o grupo que pede o anonimato para evitar retaliações, uma vez que o movimento também participa, como pessoas ali são frequentadoras da igreja. Aqui em Araraquara, e até hoje é assim, quando você tem uma posição e tem um determinado segmento que segue determinada pessoa, então acha que você é contra a pessoa, que você é crítica. E essa praça foi elaborada dessa forma pelo ex-prefeito Valdemar de Santo. E eu fui um dos maiores críticos sobre o que fizeram com a Praça de Santa Cruz. A Praça de Santa Cruz, a meu ver, deveria ser uma praça modelo, uma praça bem arborizada, porque ela está, como diz aí a nota, no coração da cidade. Não é nem a matriz da cidade, o centro da cidade é a Praça de Santa Cruz. É ali que tem realmente o maior movimento de Araraquara. É realmente ali o coração da cidade. Nós não podemos ter uma praça nesse nível. Eu não sou contra os comerciantes que estão ali, não. Mas que a praça é uma coisinha horrorosa, está virando realmente uma cracolândia, não há dúvida nenhuma. O pessoal que está ali ao derredor tem toda a razão. Os religiosos que frequentam a igreja Santa Cruz tem toda a razão. Agora eu pergunto, o que fazer para você revitalizar essa praça sem, logicamente, meter a mão na vida dos ambulantes que estão ali, ou dos comerciantes que estão ali ocupando aquela praça e os seus boxes? Eu não sei o que vocês do Mezão pensam, mas eu defendo que alguma coisa deve ser feita para melhorar o visual dessa praça, uma revitalização dessa praça, porque, eita coisinha feia, hein? Pelo amor de Deus, no coração da cidade, uma coisa daquela ali é realmente alguma coisa que não dá para engolir. Não sei o que vocês pensam. Madalena, a sugestão que eu tenho é a mesma que eu já dei aqui no programa. Tem que ter um centro especializado, um centro de comércio popular em Araraquara. Tem que criar essa vocação. Porque Araraquara parece que tinha vocação para a Facira, a gente não observa mais isso. Você percebe que a praça realmente está numa situação que há muito tempo tem gente que vem apontando a necessidade de revitalização, de encontrar um espaço adequado para os vendedores daquele local. Eu acho que é importante, mas aquele local não é adequado, além da concentração, sim, de pessoas em situação de rua. Então, não é um local adequado, primeiro porque ali a gente percebe que na praça os comerciantes não têm uma estrutura que deveriam ter. E eu tenho certeza que eles gostariam de ter uma estrutura melhor. Então, eu sugiro aqui, e eu disse isso antes e o senhor discordou, seria muito melhor que antes de encontrar esse espaço ali ao lado do Terminal Central de Integração sobre uma passarela para alocar vendedores ambulantes e criasse por meio de um planejamento, parceria público-privada talvez, ou até mesmo por meio de convênio com o Estado e com a União, um espaço, um centro comercial aqui na Facira. Isso, com certeza, seria muito mais importante, poderia atrair mais consumidores até mesmo para esses locais, descentralizando o comércio popular. Bom, vamos começar do início dessa história. Primeiro, quando foi construído esse tipo de local, a impressão que deu era que é alguma coisa meio provisória. E o provisório, infelizmente, parece que vai ficando. A coisa vai se estendendo. Se tentou dar uma resposta imediata de um problema que existia, uma reclamação constante de comerciantes aqui na cidade para que se colocasse em determinado ponto. O ponto, para mim, é o melhor possível em termos para venda, porque está no coração da cidade de Araraquara. Agora, esse ponto não é o melhor em termos de estrutura. Quando vocês colocam aqui as questões ligadas à possibilidade de haver algum tipo de preconceito, algum tipo de discriminação, que eu acho que também tem um peso, sim. Porque não adianta você simplesmente tirar, são coisas diferentes, retirar a estrutura que ali está e passar, quem sabe, para outro ponto, como você gosta de afirmar aqui, Chico, que você vai eliminar também a questão daqueles que ali estão. São duas coisas totalmente diferentes. São problemas distintos e que precisam ser trabalhados de uma maneira diferente. Infelizmente, o que a gente tem visto é que as coisas parecem que vão ficando, vai deixando, vai deixando. Eu me lembro quando foi feita a instalação daquele ponto aqui em Araraquara, houve uma reclamação dos taxistas que ali estavam. Eles não queriam conviver com aquela situação, inclusive no começo foi bastante criticada esse tipo de ação por parte da prefeitura. Eu pergunto, há quantos anos essa estrutura está ali em Araraquara? Mas já faz muitos anos. Muitos. Muitos anos. E eu pergunto, ao longo de todo esse tempo, o que aconteceu? O ponto foi se degradando ainda mais. Solução existe? O Chico tenta colocar o que existe ali num outro ponto, estabelecendo um outro tipo de comércio. Eu não sei se essa é a melhor saída, mas uma resposta vai precisar ser dada. Eu acho que a gente fica, infelizmente, postergando decisões, talvez pensando em situações que são um pouco críticas. Eu convidaria a Câmara Municipal a fazer uma audiência pública para debater mais amplamente com a sociedade o que fazer com a praça. Eu cheguei em Araraquara em 1995, então a cidade já tinha modificado muito. Mas quando a gente vê fotos antigas da Praça de Santa Cruz, era uma praça belíssima, era lotada de árvores. Era uma das praças mais bonitas da cidade. E a reforma que o prefeito Waldemar de Sante fez transformou a praça praticamente num pátio. Se você for levar em consideração a parte que os ambulantes ocupam com mais a parte que os próprios taxistas ocupam, eles estão ocupando praticamente um terço da praça e ela perdeu o sentido de dar qualidade de vida ao Araraquarense. Eu vou ter que me alinhar à opinião do Chico Lourenço que talvez o local não seja o mais adequado. É o mais adequado para um comerciante para resolver um problema de curto prazo. Mas isso interfere na qualidade de vida do Araraquarense que perdeu muito com isso. Inclusive porque o espaço não é grande o suficiente para contemplar todo mundo que gostaria de ter um ponto ali. Então talvez se repensasse num ponto mais amplo, você poderia atender mais pessoas e transformar realmente a coisa num shopping popular como seria a vocação que lhe foi dada e que não foi cumprida. Luiz? Bom, eu vou na contramão de muito do que foi dito aí por vocês. Eu me alinho quase um pouco mais ao que o Fernando disse. Primeira coisa, há muito preconceito nesse pedido de religiosos e comerciantes. Porque vamos partir do princípio. Você que está nos acompanhando, você sabe. Revitalização. Quantas praças de Araraquarense não precisam de fato de uma revitalização? Porque não é um espaço que serve nem de passagem, nem de permanência, nem de abrigar absolutamente nada. A Praça Santa Cruz pode não ser a mais bonita, mas está longe de precisar de uma revitalização. Segundo, não é um espaço abandonado. Repita, ela pode não ser a mais linda das praças, mas está longe de ser um espaço abandonado. Se vocês querem um espaço abandonado, eu pego na mão de cada um de vocês no meu estado e levo a outras praças que estão, sim, em petição de reserva. O jardim público. Segundo ponto, né? Há muito preconceito na colocação dessas pessoas que estão pedindo a retirada dos ambulantes e um preconceito que também está um pouquinho na fala que vocês apontam aí. É como se os ambulantes precisam de um local adequado. Como se o centro da cidade não fosse um espaço também para o comércio de ambulantes. Primeiro que não são ambulantes, né? Se estão fixos, não estão ambulando mais. Então, são comércios populares. O que não quer dizer que, eventualmente, não tenha que receber uma pintura, o espaço deles ali, uma adequação e tal. Mas há uma concepção de que esse tipo de comércio é incompatível com o centro da cidade, que, portanto, ele tem que ficar fora do centro, não pode participar da vida urbana de uma cidade, da movimentação de uma cidade, porque ali é o local do grande capital e não do pequeno. Eu não compartilho disso. A praça não está abandonada. A praça poderia ser mais bonita? Poderia, mas não está carecendo, não, de um processo de revitalização. Os ambulantes podem permanecer ali, ganhando o seu pãozinho. A sua interpretação tem equívocos, Luiz? Porque quando eu falo de encontrar um espaço e tornar esse espaço, criar uma vocação para um centro comercial popular é valorizar quem está na praça. Eu disse que, inclusive, pode se tornar um local atrativo... Retirando-os de lá. Retirando-os de lá. Valorizar, mas tirando-os de lá. Luiz, você acha que as pessoas gostariam de ter para o resto da vida um comércio de lona? Eu tenho certeza que eles gostariam de uma estrutura melhor. Isso eu tenho certeza. Você acha que eles, se não estivessem contentes, ficariam ali por 20 anos? Sim, sim, ficariam. Inclusive, eles estão até esticando o seu espaço. Aí eu acho que cabe uma ação da prefeitura, porque tem o espaço, o box, mas tem também agora já um puxadinho, uma lona, uma tenda colocada na frente. Aí eu acho que há uma invasão do espaço urbano. Não tem que ter mais uma tenda não ocupando o espaço. Aí eu acho que cabe uma correção de rota ali. Mas já estão bem assentados, deixam-os ali na Praça de Santa Cruz. Tem praça muito pior em Araraquara. O que precisa são de mais espaços, e não retirada dos que já estão. Discordo frontalmente de você, já deixei minha opinião. Acho que o município tem que encontrar um local, criar vocação para isso, para comércio popular, e ter exatamente aquele espaço revitalizado, que é um cartão postal de Araraquara. Agora, eu estou dizendo a você que haveria a fórmula inteligente de você aproveitar essa praça logisticamente falando. Porque eu também não sou favorável à retirada daqueles que estão lá ganhando suas vidas. Os comerciantes já não são mais ambulantes. São comerciantes que estão ali. Agora, faria alguma diferença, Luiz Antônio, se você colocasse design para fazer ali um modelo diferente de uma praça? Por exemplo, eu vou te dar uma visão. Hoje nós temos ali aquele corredor que simplesmente bloqueia a praça de Santa Cruz inteirinha. Tanto o ponto de táxi, como os bloques dos comerciantes. Agora, por que não fazemos ali uma forma de meia-lua? Então, você ocupando o centro da praça, numa meia-lua, você faz um pedaço aqui, outro pedaço ali, com entrada de todos os lados, e as pessoas passando no meio, de uma meia-lua, de uns bloques bem feitinhos, de uns bloques com uma visão bem diagramada. Deu para entender? Porque eu fui diagramador de jornal, sabe? Então, diagramar uma primeira página bonita, você entende ou não? Então, é isso que não pode ser impossível de se fazer. Isso que chama-se revitalização, se tornar o local um local agradável, não um local poluído. Aquilo lá está poluído. Não quero tirar os comerciantes de lá, não. Mas você pode colocá-lo de uma forma logística muito mais atraente, muito mais bonita. Você entende ou não? Então, será possível, meu Deus do céu, que a gente vê isso na Europa, sabe? As coisas são feitas com cabeças pensantes. Aqui é tudo feito na marra, é tudo feito no improviso, é tudo feito no mais ou menos. Puxa aquela lona preta, que coisa horrível. Aquilo parece barracos. Você entende ou não? Então, precisaríamos ter, logicamente, uma questão diagramada, que não é difícil e não é caro fazer. Custaria fazer ali uma... Pegar todos aqueles ambulantes? Quer dizer, tem 40 ambulantes ali. 20 ficariam de um lado, de uma forma de meia-lua, 20 do seu lado aqui, o meio aberto, as pessoas poderiam transitar pelo meio. E não simplesmente fazer um corredor horrível que você está simplesmente bloqueando o movimento dentro da praça. Se você quiser atravessar a praça, você tem que ir lá na esquina da rua 2, ou vir na esquina da rua 3, você não consegue atravessar a praça. Tenha santa paciência. Você entende? Então, quer dizer, é uma questão de logística, uma questão de bom senso, uma questão de desenho. Ninguém quer tirar os ambulantes lá, não. Tenha santa paciência, rapaz. Os argumentos usados pelos grupos que estão se mobilizando tratam disso, sim, Madal. Uma forma preconceituosa. Deixa eles argumentar. Você dá um tapa na cara deles, mostrando que é possível fazer uma coisa bonita e todo mundo ganhar. E todo mundo ganhar. É possível fazer isso? Há muitos outros espaços que precisam de... numa escala de prioridade, de ser revitalizados para a ocupação. É um comércio ocupando espaço, é uma ocupação do espaço público. Mano, está horrível aquilo, dá para melhorar sem você tirar o pessoal dali. A questão de estar horrível é discutível. É até discutível se realmente é horrível para você, para outro pode não ser. Sabe, a questão estética é ajustável. Tenha santa paciência, né? A questão da ocupação do espaço, que é extremamente importante. Quantas praças tem em Araraquara um comércio presente? Quantas? Quantas? Eu acho que dá para contar, assim, não preenche metade de uma mão. Talvez seja até um único exemplo. Estou pensando aqui no encontro outro. Exemplo em Araraquara de uma praça ocupada com espaços fixos para o comércio, que já se transformou numa referência. Aí, de vez em quando, eu ouço, por exemplo, a queixa do sindicato do comércio. Olha, sabe, esses ambulantes que vendem coisas piratas, como se a capinha de celular que eu compro na Santa Cruz não fosse vendida nas lojas lá do centro de Araraquara. A mesma capinha. Então, não é uma questão do produto, é uma questão do conceito. E há muito preconceito sobre isso. Bom, cada um já demos a nossa opinião, mas eu acho que vocês já devem ter conhecido a Feira do Bordado de Bitinga, né? É uma estrutura muito diferente, criou uma vocação, e é exatamente isso que eu falo. A cidade pode criar uma vocação. Praça não é para ter comércio ambulante improvisado. Você, me desculpa, achei que você desconhece Bitinga. E Bitinga faz a grande Feira do Bordado uma vez por ano e ocupa aquele galpão. Todo fim de semana, em situação fora da pandemia, a feira é feita na praça. Mas não fixa com uma estrutura improvisada. É feita de maneira intermitente. Aqui nós temos de maneira fixa. Eu até sou favorável ao comércio em praças, mas de repente um final de semana. A feira é livre, por exemplo. Mas não uma estrutura improvisada com lona numa praça pública, Luiz Antônio. Não é isso que eu estou dizendo.